Arte Fácil Os dentes não podem faltar E umas pequenas bolhas Como sempre, reforçaremos o contorno do desenho com um marcador com a ponta um pouco mais grossa do que o normal E começaremos com a parte mais divertida, que é colorir E desta vez eu irei colorir o tubarão com as aquarelas Mas você sabe que pode pintar com marcadores, com pincéis, com tintas Qualquer coisa serve e será divertido pintar absolutamente tudo Muito bom! Esses dois tipos de azul que eu escolhi, eles serão perfeitos e você verá Muito bem, com muito cuidado Sabia que os tubarões podem ter tamanhos muito diferentes? Desde poucos centímetros a 18 metros de comprimento Que verdade curiosa, não é? Ótimo! Estamos quase terminando Não vamos nos esquecer da barbatana E agora, alguns pequenos detalhes para fazer este desenho ser único E assim, amigas e amigos, é como desenhamos e colorimos um tubarão Tchau! Ei, crianças, adivinha o que é isso? Isso mesmo, é uma baleia! É isso que iremos desenhar e pintar hoje! Vamos começar contornando Assim, e vamos fazer os detalhes A barriga, a nadadeira Agora faremos as linhas Linhas curvadas O rosto As bochechas rosadas E as gotas de água que saem do buraco Três gotas Que lindo! Vamos pintar! Começando com o azul turquesa Vamos pintar o nosso lindo corpo da nossa baleia Você alguma vez já viu uma baleia? E que tal nos filmes? Você conhece alguma história que tem alguma baleia nela? E que tal o Jonas e a baleia? Você conhece? Ele é engolido por uma baleia e sobrevive lá por um longo tempo E depois ele consegue sair de dentro dela E que tal o Free Willy? Aquela que consegue voltar para sua família no oceano Vamos pintar com muito cuidado no rosto E pronto! Essas gotas de água podem ser azul turquesa também Com o rosa agora Será para as bochechas rosadas, é claro E com o roxo Vamos pintar o buraco que sai a água e as listras da barriga E com o verde Nós iremos fazer um arco-íris na barriga dela Por que não? Excelente! Vamos para o amarelo Com que cor você costuma pintar a barriga das suas baleias? Vermelho? Ótimo! E nós temos uma linda e brilhante baleia Que nada para cima e para baixo no oceano azul Uau! Olá amiguinhos e amiguinhas! Como estão? Tenho certeza que estão bem! Hoje vamos desenhar uma tartaruga Estão preparados? Então vamos começar Com uma canetinha preta E comece desenhando O casco Muito bem! Agora desenharemos A cabeça O pescoço E as patas E é claro A cauda E agora o olho Agora desenharemos As manchas do casco Na verdade está muito bom E como sempre Com um marcador Ou uma canetinha Com a ponta um pouco mais grossa Que o normal Reforçaremos o contorno Por todo o desenho Muito bom! Agora é sua vez de colorir A parte mais divertida Vamos começar pintando O corpo da tartaruga E desta vez escolhemos A cor verde Isso, assim Muito bem E agora As pernas Também com a mesma cor Muito bem Assim com muito cuidado E agora vamos colorir O casco E a parte inferior De cor marrom Ótimo! Agora as manchas Com cores diferentes Com verde escuro E depois De verde claro Muito bom assim! Você está indo muito bem! Agora começaremos a pintar As outras partes Com verde claro Bem pessoal! Muito bem! Sempre com muito cuidado E já estamos chegando E já estamos chegando quase no final deste desenho Muito bem! E assim amiguinhas e amiguinhos Que desenhamos e colorimos Uma tartaruga Até a próxima! Até a próxima! Ei crianças, olhe! Nós estamos debaixo d'água Veja essa linda concha Venha! Vamos desenhar ela Uma grande pérola redonda E agora a linda concha E agora a linda concha E algumas linhas curvas E agora a linda concha E agora a linda concha E agora a linda concha E pronto! É hora de pintar com as cores brilhantes Vamos começar com o vermelho Que lindo! Agora o amarelo Sim! Vamos pintar ao redor da pérola também Um pouco de roxo Ficaria perfeito também Lindo e claro O roxo e o amarelo Ficam lindos juntos Eu simplesmente amo roxo É a minha cor favorita E um pouco de azul Ótimo! E para a pérola Iremos usar a cor cinza brilhante Que incrível! E agora novamente o amarelo Para a parte de cima É isso aí Vamos continuar Ao redor das curvas Cuidado para não borrar entre as linhas Perfeito! E agora esse lindo verde E agora esse lindo verde na parte de cima E intercalando um sim e um não Usaremos o verde Estamos quase terminando Vamos terminar com o lindo rosa Uau! Olha como o rosa e o verde Ficam lindos juntos Incrível! Incrível! Eba! Nós conseguimos! Essa não é a concha mais linda do mundo? Espero que você tenha se divertido Tchau, tchau! Ei crianças, hoje é um lindo dia para irmos à praia Vamos desenhar! Nós iremos desenhar duas linhas Uma de cada lado de nossa folha E um sol no meio com círculos em volta Com os raios de sol ao redor E um rosto sorridente, é claro! Eba! E bochechas rosadas! E agora eu irei desenhar algumas nuvens Só um pouco, uma ou duas Muito fácil de fazer E lá vamos nós! E que tal uns chinelos? Nós realmente precisamos de chinelos na praia Você não acha? Talvez algumas conchas e estrelas do mar O que mais vemos na praia? Ah, já sei! Uma esteira de praia Vamos fazer uma listrada Ótimo! E um balde de praia, claro! Porque levamos o nosso baldinho para a praia, não é mesmo? E outra pedra E vamos desenhar o mar Algumas ondas Bem fácil de fazer É só fazer algumas linhas curvas de um lado e do outro E uma linha curva aqui atrás De um lado até o outro Duas moitas de cada lado E uma palmeira! Êêêê! Uma linha de um lado Linhas curvas do outro Alguns círculos que são os cocos E algumas linhas ovais para as folhas Que lindo! Vamos fazer mais um Super fácil de fazer e está fantástico! Você não acha? Faremos três cocos E folhas grandes da palmeira Ei, você gosta de palmeiras? Eu também! Algo nelas me faz ver algo realmente exótico Um, dois, três, quatro, cinco, seis delas! Ótimo! Vamos desenhar uma rede entre as palmeiras Fazendo linhas curvas lado a lado Você alguma vez já deitou em uma rede? Ai, é tão relaxante! É maravilhoso! Vamos desenhar cordas nas palmeiras E agora é hora de pintar! Eba! Amarelo para o sol, é claro! Menos as bochechas e a boca Nós iremos usar o dourado agora No lado de fora Rosa para as bochechas rosadas E o vermelho Para a nossa língua E finalmente o pêssego para a boca Que sol perfeito! E o turquesa para as nossas nuvens, é claro! E por que não? Ou elas podem ser brancas Este é o seu desenho Você pode pintar com a cor que você quiser E eu amo turquesa! E o verde a seguir Para as folhas das palmeiras Para todas as seis de cada lado das palmeiras E agora a outra Três, quatro, cinco E seis! É isso aí, ótimo! Com o marrom agora Nós iremos pintar o tronco Lado a lado, lado a lado Super fácil, lado a lado E a outra árvore Isso é tão terapêutico! Eu amo pintar e você! E agora vamos usar o marrom escuro para os cocos E o verde de novo Vamos pintar uma listra E a próxima listra de rosa Uau, olha pra isso! Tão vibrante! Amarelo Um lindo reflexo do sol lá De roxo Minha favorita E para as cordas vermelho E com o pêssego faremos a areia É um lindo pêssego rosado, rosado Olhe para a areia brilhando sob a luz do sol É tão lindo Eu amaria deitar nesse sol desta praia E você não? Uau, vamos fazer um castelo na areia Isso seria divertido, não é mesmo? O que você gosta de fazer quando vai para a praia? Você sabe nadar? E que tal surfar? Vamos usar o azul agora para a água Que linda e cristalina a onda azul Para cima e para baixo Tão relaxante Ah, muito bom Ei, será que tem algum peixe lá? Talvez tenha alguma estrela do mar na praia Vamos pintar todo o nosso oceano E pronto! Vamos pintar de verde Vamos pintar com o verde as nossas moitas É muito legal desenhar coisas no final do nosso desenho Como moitas ou outras coisas assim no final da nossa praia Vamos para os chinelos com a cor rosa para as correias E o amarelo para a sola E agora vamos para o vermelho Para pintar a lista da esteira de praia E eu acho que o amarelo ficará perfeito ao lado do vermelho Quanto mais brilhante, melhor O que você acha que vai ficar melhor na última lista? Sim, o roxo! Sim, que ótima escolha! Vamos usar mais amarelo agora Nós iremos pintar o nosso baldinho de praia agora E de turquesa para combinar com o mar E as nuvens E para fazer a água dentro E o rosa para o resto do balde E a alça, vamos usar o verde Sim, viu? Nós usamos as mesmas cores várias e várias vezes em nosso desenho Para que elas possam combinar perfeitamente juntas Agora vamos pintar as pedras de marrom E a nossa estrela do mar será rosa Absolutamente linda! Olha isso! Um dia na praia Olá, crianças! Hoje iremos desenhar um caracol Vamos começar desenhando o corpo do caracol e a concha A boca E, é claro, os olhos Não é fácil? Agora é hora de colorirmos o caracol Vamos usar o verde para o corpo Eu gosto da cor verde É muito bonita! Amarelo para a concha Amarelo para a concha Vamos usar o vermelho para a boca E rosa para a pequena língua Vamos usar o rosa escuro Azul claro E vermelho para as listras Azul escuro Roxo Verde Rosa E vermelho para a listra Pronto! O caracol está pronto para rolar na chuva! Olá, amigos e amigas! Como estão? Espero que estejam ótimos! Hoje, trarei um desenho muito internacional Um globo terrestre! Estão preparados? Então pegue o marcador preto e vamos começar! A primeira coisa que fizemos foi desenhar a América América do Sul, América do Sul, América Central e América do Norte Agora, a África E a continuação? Europa! Com o marcador azul, pintaremos todos os oceanos e mares do planeta Se não tiverem um marcador, não se preocupem! Podem pintá-lo com aquarelas, com tintas, canetinhas Isso, muito bem! Você já sabe que deve fazer isso com muito cuidado, para não coloremos as partes que não queremos! Vocês sabiam que 70% da superfície do planeta Terra são de água? Ou não sabiam? Que é nada mais e nada menos que 70%! Ótimo! Agora com a cor verde, nós pintaremos os continentes Eu comecei pela América do Norte Agora, a América Central E a continuação? América do Sul Europa E África Vocês deverão prestar muita atenção Com bastante cuidado, como sempre E assim, amigas e amigos, que nós desenhamos e colorimos o globo terrestre Até o próximo vídeo! Olá crianças, prontos para desenhar o submarino? Vamos começar! Comece pelos formatos do periscópio Duas linhas curvas E uma grande linha oval para o submarino Desta forma Vamos acrescentar alguns detalhes Faça três círculos para as janelas E círculos menores dentro Duas asas para o motor Uma linha curva para a superfície da água Pronto! Agora vamos continuar contornando o desenho Acrescentar detalhes no desenho Faz ele ficar ótimo E agora está na hora de colorir Vamos começar com laranja para o periscópio E vermelho também Agora azul e roxo Este não é um submarino muito legal? Vamos usar o amarelo para o meio do submarino Desta forma Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Continue com traços suaves Para a frente o vermelho ficará ótimo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Use o roxo nos menores círculos Asas rosas E azul e laranja para a hélice Tadam! Aqui está o nosso submarino, crianças! Vocês estão preparados para uma aventura debaixo da água? Olá, amigos! Como estão? Hoje, iremos desenhar um gato! Vamos começar desenhando a cabeça Muito bem! Agora, vamos continuar desenhando as orelhas Lembrem-se que os gatos têm as orelhas um pouco pontiagudas Os olhos bem redondinhos Os olhos bem redondinhos É verdade que estamos fazendo olhos preciosos! Ótimo! Agora, o nariz e a boca Muito bem! Os bigoges não podem faltar E muito menos as sobrancelhas O gato que estamos desenhando estará sentado Por isso, iremos desenhar primeiro as patas da frente Não podemos esquecer de desenhar os pelos da frente E nem das patas Continuando Vamos desenhar a parte traseira E o rabo que a gente não esqueceu Que gato mais bonito estamos criando! Agora, como sempre Reforce o contorno do desenho Com uma caneta um pouco mais grossa do que o normal Perfeito! E vamos começar a colorir Bem, o meu gato será amarelo Mas vocês já sabem Que podem escolher a cor que mais gostarem Primeiro a cabeça Beleza! Tchau, tchau. Tchau. Agora o corpo. Muito bem, vamos pintar as duas patas da frente e depois vamos continuar com as patas traseiras. Tchau. E por fim, chegamos no rabo. Para terminar, pintaremos o nariz de laranja e a boca de vermelho. E assim teremos um lindo gato. Até logo, amigos! E então, mais alguns detalhes da xícara. E a alça. Ah, que fofo! E a base da xícara. E o rosto da xícara. Sorrindo, é claro. Que xícara feliz! Vamos sinalizar com alguns detalhes. Patas, manchas, os detalhes da xícara e um sorriso no gato. E os bigodes. E as sobrancelhas. Pronto para pintarmos! Sim! Vamos começar com o rosa brilhante. Vamos pintar o topo do chifre do unicórnio. E o amarelo. E o amarelo no meio dos chifres. E depois o turquesa. O turquesa vem a seguir brilhando. Ótimo! Vamos usar o vermelho. Vamos pintar a boca de vermelho. E com o rosa, vamos pintar o interior das orelhas. E as bochechas e o nariz. Ah, e as manchinhas. E as patas. Eba! Que lindo! Vamos usar o amarelo novamente. O amarelo irá para a xícara. Olha que cor brilhante tem esse amarelo. Brilhante, ensolarado, colorido e feliz amarelo. Você não amou isso? Qual cor você gostaria de pintar a sua xícara? E que tal o dourado? Você pode fazê-la multicolorida. Que fascinante! Pode fazer como desejar. Seja criativo. E então, com o verde, iremos pintar dentro da xícara na parte superior. E na parte inferior, com o pêssego. E um pouco de roxo, abaixo do verde. E com vermelho, para a alça. Uau! Isso está muito lindo! Que fantástico! O que vocês acharam, crianças? Vocês gostaram? Vamos usar de novo turquesa. Eu amo essa cor. Ela é perfeita para o toque final. Lindo! E aqui nós temos um lindo gato-unicórnio e uma xícara de arco-íris. É um papagaio! Olá! Como você está hoje? Ei, vamos desenhar um. Vamos começar desenhando a língua e o bico. Agora vamos desenhar o rosto. E a parte do corpo. Algumas pernas na cabeça. Sobrancelha! Agora as asas, com vários formatos ovais. E a juntando com o corpo. E outras linhas curvas. Com longas e longas linhas curvas. Uau! Tão simples e tão fácil! A outra asa. De novo, mais linhas curvas. Excelente! Mais uma fileira. Uau! Olha isso! Que lindo papagaio! Agora vamos fazer as pernas. Vamos fazendo assim, dessa forma. Vamos fazer a perna unindo ao pé. Três dedos. Perfeito! Vamos para a outra perna. Do mesmo jeito. E as unhas dos dedos. Um, dois, três. Excelente! Ah, vamos fazer o rabo. Com várias linhas longas para o rabo. Várias linhas. Unindo-as ao corpo. Penas curtas. E pronto! Ótimo! Vamos pintar. Começando com o vermelho. Sim, usaremos o vermelho para a primeira parte das penas. Linhas curvas entre elas. E vamos pintar as pernas com a mesma cor. Sim, vamos fazer combinando. Por que não? E a outra asa. Curva, curva, curva. E reto, seguindo a linha. E a seguir, vamos pintar as penas da cabeça ao redor da cabeça. E o corpo. O nosso lindo papagaio. Aqui vamos nós. Oh, sim. Pintando e vamos usar o amarelo. Usaremos o amarelo para o bico. Muito, muito legal. E esse adorável pêssego rosado para a boca. E esse rosa brilhante para a língua. E com o verde a seguir, vamos usar no rosto. Tenha cuidado ao rodar do olho. E o amarelo será usado na segunda fileira de penas das asas. Está tão lindo e combina com o bico. Eu gostaria de pintá-lo novamente na semana que vem. Oh, eu amo esse papagaio muito. Eu gosto desses toques finais brilhantes. Olha isso. Vamos usar o roxo para a terceira fileira de penas das asas. Vamos continuar combinando, é claro. Você tem um pássaro favorito? Ah, eu amo tucanos. Eu os acho muito legais e adoro a cor dos bicos deles. O papagaio é tão legal quanto. Eu amo o que eles podem falar. Eles aprendem palavras para falar e isso é incrível, não é mesmo? A seguir, com azul claro para o nosso rabo. Topo do rabo pode ser azul. Eu posso dizer que essa é uma das minhas cores favoritas. E o amarelo para a primeira fileira do rabo. Vamos usar o rosa a seguir. Para a nossa segunda e longa listra. O verde para a terceira. Qual cor eu devo usar para a última? Hum, que tal o roxo? Sim, para combinar com as asas. Que lindo! Agora o marrom para o resto das pernas e pés. Marrom claro. Cor de chocolate. Usaremos o escuro para as unhas. Lindo! Uau! Agora nós temos um lindo e brilhante papagaio colorido! Rá, rá! Olá, amigo! Eu sou um papagaio colorido! Olá, crianças! Adivinhem só! Nós iremos desenhar um dinossauro hoje! Isso mesmo! Vamos começar com os olhos. Dois pequenos círculos. Duas sobrancelhas. Um pequeno chapéu. E agora vamos desenhar o corpo. E a parte do pescoço. E as patas. Isso! E os detalhes. Isso mesmo! Bom trabalho! E algumas listras no chapéu. level! 2 bento etc... Bochechas rosas! Uma boca sorridente. O nariz. E nós daremos uma festa! Nós temos bexigas! Porque eu acho que hoje é aniversário do dinossauro! Fantástico! Isso! Algumas flores para decorar Uau! O que você mais gosta para decorar um dinossauro? Talvez chapéus? Ou estrelas? Agora vamos pintar! Primeiro o dourado E com roxo para o chapéu E nós iremos fazer essas listras coloridas com certeza Eu adoro esse chapéu! Vermelho para a língua Azul turquesa para a última listra Agora vamos usar o rosa para as bochechas E para as flores E o verde para a parte do corpo Você sabe muitas coisas sobre os dinossauros? Você sabe os nomes dos dinossauros? Que tal Tiranossauro Rex? E que tal Estegossauro? Branqueossauro! Vocês conhecem mais algum? Piderodáctilo! Há dinossauros voadores Dinossauros aquáticos Dinossauros terrestres Dinossauros carnívoros Dinossauros herbívoros Existem diversos tipos de dinossauros Isso! O dourado E os dedos marrons E o amarelo para o meio das flores Agora é a hora de colorir as bexigas Começando com o vermelho Ai que lindo! E o amarelo? Que cor devemos pintar a nossa terceira bexiga? E que tal? Roxo! Uma ótima cor! E pronto! E com a cor turquesa para os detalhes finais! Voilá! E você tem um fantástico bebê dinossauro! Awww! Olá queridos amigos! Como vocês estão hoje? Acho que muito bem! Hoje vamos desenhar e colorir Um filhote de cachorro com um osso na boca Estão preparados? Então vamos começar! A primeira coisa que faremos Será a cabeça E a segunda coisa a desenhar será o corpo Muito bem! Assim! Agora as patas Muito bem! As patas dianteiras O focinho E os olhos As orelhas E o super osso E isso assim! Está muito bom! Muito bom! E é claro que não podemos esquecer do rabo Com uma canetinha ou tinta com uma ponta mais grossa do que o normal Passaremos muito bem pelo contorno do desenho todo Muito bem! E agora vamos para o seguinte passo Colorir Vamos começar colorindo os olhos E a continuação A cabeça Desta vez eu estou colorindo com canetinhas São canetinhas com as pontas um pouco mais grossas Mas você sabe que pode colorir com tintas Canetinhas Com lápis Com qualquer coisa que vocês tenham Muito bem! Muito bem! O corpo também iremos colorir com a mesma cor Ou seja, marrom claro Muito bem! Quase pintamos o corpo todo Agora com uma cor marrom um pouco mais escuro Iremos colorir as orelhas Vocês gostam mais de cachorrinhos ou gatinhos? Para mim, na verdade, eu amo todos os animais Mas se eu tivesse que escolher um animal Seria definitivamente o cachorro Na verdade, eu já tive muitos cachorros durante a minha vida E um muito parecido com este que estamos desenhando Que se chamava Odd Bom, nós estamos fazendo isso muito bem O focinho iremos colorir com o marrom mais escuro Deixando uma parte sem colorir Ótimo! E para finalizar Iremos colorir a cauda Com a mesma cor Não se esqueça de colorir o interior do nariz Com a cor marrom um pouco mais claro E assim, amigos e amigas Que foi como desenhamos e colorimos Um cachorrinho com o seu osso Até a próxima Para ver mais, se inscreva no canal Arte Fácil!